Oi, gente maravilhosa! Começando vídeo no meio da rua quase. Gente, hoje é dia de o que? Comprar doces burundangas, salgadinhos, né amor? Tá muito feliz? Oi, gente maravilhosa! Então vamos com a gente! Música Já vem ele com o carrinho. Vai encher? Vai, nossa, vai encher. Falta um monte de coisas. Vou começar a comprar, tá cá. Eu vou começar mesmo. Ah, hoje tem o que você gosta. Nossa, eu tenho muito tempo, hein amor, que você não compra essas picoquinhas. Eu falo picoca. Eu mesmo quando eu era pequeno eu falava picoca. Então vai olhar a data pra levar tudo? É. Ele pegou o carrinho. É, eu mostrei. Dois, 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 vinte, um e... Vai levar tudo mesmo. Pode? Pede aí pra trazer logo uma caixa e pronto. Isso é porque eu não gosto, amor. Se eu não gosto, mas a gente se gostasse. Nem tá contando, não. Picoca. Picoca é um doce, é o quê? Ah, pipoca normal. A embalagem que é diferente, aí chama a atenção. Uhum. E já deixa o like aqui no começo do vídeo, hein. Se for novo ou novo por aqui, se inscreva aqui no canal. E será, amor, que vai adiantar eu falar pra eles que esses doces a gente não come de uma vez? Não. É. Porque toda vez eu falo, gente. Toda vez que eu faço esse tipo de vídeo, porque é tipo um vídeo rotina aqui do canal, rotina de meses em meses. É. Aí eu sempre explico pra vocês, gente. Não come esses doces de uma vez, a gente não vive só de doce, é impossível. Dura tipo quatro, cinco, seis meses. Eu acho que a Tamara come muito mais de quinoa. É, a Tamara fica louquinha, parece pior do que uma criança quando vai lá em casa. Ela sai com os bolsos cheios, gente. E ela come toda uma vez, ela não é engolgada. Mas a gente não come, até porque a gente acostumou assim. Desde que a gente casou, a gente compra doce assim, a gente nem tinha canal ainda. Porque tem gente que acha também que a gente faz esse vídeo só pra ter conteúdo. E jamais, jamais a gente vai comprar esse tanto de coisa, né, gente. Porque fica caro um tanto de coisa desse pra fazer conteúdo. Tipo, o vídeo não paga nem um terço do que a gente compra. Então a gente compra pro nosso consumo mesmo de meses e meses, tá? Enfim. Se você quiser acreditar, porque tem sempre gente aqui falando que a gente come doce demais e tal. Então, vamos mostrando pra vocês o que a gente vai comprar e ver o que tem lá na loja. Porque tem muito tempo, né, não vem, tá? Verdade. Depois a gente volta lá que tem gente lá, gente. Tem gente lá, gente. Aí o Fabiano vai pegar os chicletes dele. Olha, um dia eu comprei desse aqui, ó. Eu gostei, só que é muita quantidade pra mim. Não sei se os sinais já mostram no vídeo que eu comprei esse, sei lá. Vai levar esse? Vou. Esse aqui tem pimenta ou o quê? Parece que não, né? Não tá falando aqui. É, deve ser um rojo. Deve ser por mais de ojo. Ah, é. Aí abre assim e sai um negocinho. E esse, frutti frutti. Você quer? Pode. Não, mas você vai levar doido mesmo? Não, não é doido mesmo. Ah, tá. É que você lá ia pegar no outro. Desse. Não. É que eu tava arrumando. Ah. Ah, eu queria ver se tinha coisa recheada. Parece que não. Marshmallow. Marshmallow. Vai pegar mais? Bom, porque... Toda vez o chiclete acaba rapidinho. É, e a gente leva bala, a bala dura pra sempre. É. Chiclete também, todo mundo que vai lá em casa nós dá. Na verdade nós dá tudo, né amor? Chocolate e tudo. Mas chiclete vai mais rápido. Curuz, ué. Vai fazer uma loja. Não, amor. Deixa eu escolher um. Ah, pra pegar pra selar. Nosso deus. Gente, ele exagerou um pouquinho, né? Mas só naquela cesta vai encher de chiclete. Nós vamos comprar também uma vasilha pra pôr esse chiclete. Porque só naquele outro não vai caber. Nós aproveita e compra aqui, né? Nós achar, né? Um que nós goste. Ah, agora eu nem sei qual que eu quero. Pegou um de cada de todos? Tô brincando. Aí, já escolheu, amor? Vou olhar. Acho que eu vou levar isso aqui. É diferente, ó. Eu tinha visto ele não. É bom que sempre que a gente vem cá tem coisas diferentes. É. Maratujar. Vou gravar esse. Pronto, chega, né? Você já pegou a loja inteira. Eu gosto muito ruim, gente. Ela vai encher o carrinho ou não vai? Não, desse jeito aí não tá assim. É, hein? Eu falei, eu acho muito ruim, entendeu? Aham. Depois vamos ver quanto vai ficar essas brincadeiras, ó. É. Tem gente que gosta muito das balinhas, né? Ela gosta só, mas é... Enjooa rapidinho. De quantidade, né? Aham. É por ser um saco assim? É. Isso aqui também, ó. Que legal. Que legal. Não dá pra ver a bala. Eu gosto de ver. Nem que nem... Nem que não tem, não. Não. Talvez tem pra experimentar, gente. Sempre que a gente quer alguma coisa, talvez tem aqui, entendeu? Pra experimentar. Quando não tem, também já abre pra nós experimentar. Não todas as coisas, né? É. Tem coisas que não. Mas tem algumas coisas que pode abrir pra deixar pra vender depois. É. Essa aí? Não, é não. Aquela cesta que eu tinha, que eu... É, que eu tinha. Quase igual. É, tem... Nossa, tem muita cesta aqui, ó. Acho que nem nunca levaram, né? Ah, é. E tem mais pipoquinha. Vou levar um saco desse aqui, mano. Não, tá mesmo. Um saco de pipoquinha. Tava zoando, mas... Tô quase levando mesmo. Deixa aí que eu vou agora ver o que tem aqui pra mim levar. Vou levar um desse. Um só? Diferente. Ah? Ah, tá. Você achou que era o quê? Hum? Falei, um só. Mas você achou que era o quê? Batatinha? É. Batatinhas que eu não vou levar, não. Ela em casa ainda tem, né? É. Bastante. Você já comeu bem? Não. Não. Já comeu. Só não lembro como é. Levar dois. Dá um. Que eu acho que parece ser bolitos. Sei. Mas não tenho certeza. Agora o chocolate é um de caro pra ver. E esse 30 aí? Novo, ó. De coco. Ah, bacana. Chegou de coco, né? Nossa. Vai levar? Vou levar. E esse, ó. Também é diferente, moço. Esse é de quê? Muito mais recheio. Parece um freto também. Parece que é baryon. Mas é esse aqui, não? Hã? Baryon. É. Você vai com um sabor a esse, ó. Mas daí você não vai levar nada. É, lá o baryon. Tá escrito, ó. Ah, tá. Porque ele é grandão. É. Tem que experimentar, né? Vai que eu não gosto. É verdade. Esse é de laranja. Hum, o que mais? Ok. Vou levar um desse. É, misturado. Ah, aquele ali é o que nós levamos pra festa de 100 mil, né? Foi. Vou deixar aqui no card pra você assistir a festa. Despreparativo. Acho que mostrou esse ali. Foi só despreparativo. Esse é o de limão. Já comi dele. Qual que eu quero, gente? Sim. Eu sei qual que eu quero. Me descanso. É o de limão. Sério? É o de limão. Quando a gente era criança, a gente gostava muito, né? É. Tem esses bolinhos. Deixa eu ir lá de novo, de prática. Tô achando que você não é muita criança ainda não, né? Muita criança? Não é, não deixou de ser criança ainda não. Por quê? Só comprando um monte de doces. Ah, é nóis, né? Não é. Eu hoje não tenho por que ele gosto, tipo assim, eu quero esse especificamente. Eu não estou com aquele especifico, entendeu? Por isso que eu não estou escolhendo logo. E esse chocito aqui? Esse aqui? É bom? Mais ou menos. Você nunca comeu esse chocito? Não sei. Vou levar um desse aqui, ó. Ah, vai. Você gosta? Gosto. Branco também você prefere ou preto? Pode ser, branco, né? Tá, mas eu tô falando... O preto foi o diamante, não pode não. Você, eu tô falando qual chocolate você prefere. Se for pra escolher entre o preto e o branco. E vai falar que depende do da hora, gente. É. Sabia. Vamos. Vamos ver se nós achamos desse aqui pra nós experimentar. Já falei com ela ali, gente. Eles permitem a gente experimentar. Depois não é pago, né? Não. Você não pode tirar a máscara, tá? Come com máscara e tudo. Na pandemia nós veio comprar chocolate? Não. Não? É gostoso. A de uma caixa vai ser muito, não vai? É. Você gostou também? Gostei. Também gostei. Decidi mais um. E achei, né? Parece que só tem desse, pelo menos aqui. Deve ser mais no estoque. Branco também. Pegou um preto e eu peguei dois brancos, né? É. Foi esse aqui, né? Que você pegou. Foi. Então é isso. E o que mais você vai levar, amor? Não sei. Isso aqui é diferente também, ó. É. Vamos mandar mais? Vamos. Aqui é coisa mais de decoração. Tem tanta coisa de comer. É, mas... Quando a pessoa quiser fazer a festa, na festinha aqui é só vir cá na Choco Mais. É, foi quando a gente comprou uma coisa de dar festa de 100 mil também. É, nós comprou tudo aqui, né? Vamos dizer. Olha que legal. Tem que fazer festinha de criança. Cheio de coisinha aqui. Será que é o quê? Que esse papel põe atrás? É. Tem papel de bolo também aqui. Você vê, tem vários... Vários. Quem gosta de Super Homem. Nossa, era o meu personagem favorito. O Super Homem. Eu sei qual que era. Os carros. Não. Não sei nem. Não tinha esse nome. Eu não tive essa infância. O Chaves. Não sei. Unicórnio. Eu não tive essa coisa de ficar assistindo desenho. Eu comecei a assistir desenho, essas coisas assim com 15 anos que eu ganhei o computador. Antes. Ah, sei. A Barbie. Não, eu tô ficando invocada com a Barbie. Nossa. Eu gosto das histórias da Barbie, mas não era invocada. Eu ainda gosto. Falei, gosto porque eu ainda gosto. Eu também. Então. E acho que as princesas. É. As princesas, as histórias delas são bem legais. Delas são bem legais. Ah, já sei. Das princesas, eu gosto mais da Bella. Ah. Essa aqui, ó. Porque ela tem o cabelo da cor do meu. Castanho. Ah, tá. Vai gostar mais dela. Ai, não. Olha as ideias. O que é isso, mano? O que é isso? Ah, não. Parece da Junina? Tem vários chupelzinhos aí, ó. Aham. Olha os balão. Tem balão, mesma coisa. Tem de personagem também. Ah, mas esse não é balão, não, mano. Ah, eu vou falar nas velinhas. Esse aqui também é vela. É, mas eu tava falando de balão. Ah, é. Ah, tem um... Acho que é isso. Aham. Lança... Confete. Ah, sai confete. Legal. Nunca tinha visto, então. Eu já vi os outros estourando. Mas... É, eu já vi também, mãe. Aqui, ó. Estou chegando, amor. Quem? O bebê. Aqui, ó. Você aguenta te levando ele. Quase tem. Agora tem velas de números, minha irmã. Aham. Tem joelha muito linda. Olha. E os balão lá, olha. Olha que chique os balão. Tem uns muito chique, né, amor? Aham. Amor, o que que você fez? Ou sei lá quem fez. Um negocinho da festa desse aqui, ó. Que bagunça, né? Na verdade, é desse aqui. Eu acho que até lá em cima, né? Eu vou passar assim. Ele quebrou o pezinho. Porque nós é desastrado. Deixou o trem cair, gente. Quebrou, né? Colou. Mas é... Aí eu vi esses aqui até lembrei. Fica tão bonitinho assim, com um docinho, com um negócio colorido, igual a gente fez, né? É. É. Olha que chique essas taças aqui, amor. Toda vez que você vem aqui, você fala isso. É. Acho que eu vim acabar comprando uma taça dessa também. Que foi deixar de decoração. A casa ali eu acho mais bonita ainda. Ó. Olha. Olha essa aqui chique, que legal. É. Essa aqui preta, que chique que eu fiz desse. Essa transparente também é legal, ó. E aí é tudo legal. Então. Então, que eu tô olhando essa bolacha aqui, ó. Quer comer uma? Não. Também não. Vou levar uma para nós experimentar. É tipo daquele chocolate. É tipo não. É do chocolate, né? São de balsa. É. Láctea. Da marca Láctea. Esse aqui é da... Láctea. Vou levar uma de cada para experimentar. Excelente. Tô vendo você ter querido comprar uma coisa, né amor? Tô querendo fazer festa de novo, né? Tô olhando a loja inteira, né? Vamos ver. Tô vendo que eu tô... Lá tem os balão. É, aqui que eu tô vendo. Uhum. Um tamanzinho das forminhas. Eu acho que tem um fofinho. Eu vou até te comprar. Mas a gente não faz pudim desse tamanho. Nem faz tanto pudim, né? Fazer um bolo desse tamanho. É. Fazer vários bolos desse tamanho. Eu não gosto formando. É. É. Vocês sabem o que serve isso aqui, ó. Tira de pete. Também quero saber. É isso aí, ó. É cada coisa que a gente vê que a gente fica. Que isso? Olha que legal, catavento. Eu sou doido com catavento. Ah, sério? É, eu quero catar o vento. Ah, tá. Agora a gente tem que dar isso aqui de presente pra Dani e o Gê. Que a gente deu o carrinho, né? É, agora... Agora vai nascer o nenê. A gente profetizou. Deu certo. Agora vai nascer o nenê e coloca aqui dentro. É. Só de simbolização. Só tá faltando um, né? Um que? Desse aqui? Mais um bebê. Ah, é que foi dois, né? Tem duas cestinhas. Parece uma coisa. Tem duas cestinhas. Tem duas cestinhas. Vai vir um outro aqui. Vai vir um outro aqui. Vai vir um outro aqui. Vai vir um outro ano, vai, né? Olha que legal as colheres, faca, tudo. Dourada, é... Coisa aí. Coisa aí. Coisa aí. De prata. Coisa bem bacana. Não, e os pratinhos. É. Porque na nossa festinha eu queria levar esses pratinhos. Só que aí no... Não desse, né? Pratinho normal assim. Só colorido. Só que aí no final... Desse aqui, né? Desse fundo aqui, ó. Não. Raso, normal. Pra comer bolo. Só que aí... Só que aí no final a gente decidiu que ia comer no guardanó. Porque não ia tanta gente assim pra comprar pratinho, né? Ah. Aí... Por isso não ia nem levar. Verdade. Gente, agora eu tô aqui do lado de fora pra mostrar a decoração da... Da vitrine pra vocês. Olha que legal. Toda vez que é época de alguma coisa eles fazem uma decoração diferente. Olha aquelas bolas lá. Acho lindo demais. Que legal pra experimentar, né? Ah, é de outra marca, né? É. Tem ali da marca Bis também. Eu queria levar daqueles M&M. Imagina com uma M&M dessa marca. Nem lembro se eu comia M&M. É a que a gente chama de confete, né? Os outros. Você não lembra não? Não. Da marca M&M mesmo eu queria saber se é diferente pra levar um montão. Só um mesmo pra experimentar. Porque não vem de um por um pra gente experimentar, né? Tô zoando, né? Tô querendo demais, né? Tô querendo demais. Ai, tem esse outro aqui, ó. Mais grande. Hum, aí dentro dessa caixa aqui esconderam um negócio aqui, ó. Pão de mel. Eu vou levar um desse pra experimentar também. Amor. Mais uma coisa pra experimentar. Pão de mel. Parece que é recheio de doce de leite, né? Deixa eu ver. Hum. Chocolate ao leite. Pera aí. Eu fui ali conferir. Eu tinha lido doce de leite, mas é esse mesmo. Chocolate ao leite. Tô doida. Você quer mais alguma coisa aí? Separei esse também. O que é isso aí? Ah, eu já comi isso aí. Sabe o que me deu? Você. Quando você me deu uma cesta quando eu namorava. Aí veio esse negócio. É muito bom, amor. Não tem aberto pra ver. É, não tem aberto não. Tira um aí, deixa eu ver. Ah, tá. Tem um pacote fechado. Tem um pacotão. Bem que eu olhei esse preço aqui, ó. É porque é um pacotão. Você me deu uns verdes. É muito gostoso. Ele é... Hã? Vai levar? Tá doido? Ele é uma balinha que ela não é... Ela é dura. E ela vai derretendo na boca. Eu não sei explicar, amor. Todas vão derretendo na boca. Eu não sei explicar. Ah, é gostoso. Mas eu não sei explicar, não. Gente, se você já comeu dela e sabe explicar, fala aqui embaixo. Amor, você tá doido? Vai levar isso tudo? Você tá pensando seriamente em levar a balinha? Você tá pensando seriamente também. Não. Porque isso aí é bala. Você não come tanta bala. Vai levar um só. Se tiver. Entendi levar um só. Talvez tenha ali, ó. Só perguntar. E aqui é cada um um sabor, ó. Pois é. Tá vendo? Cada um um sabor. Uhum. Entendi. E essa é açúcar. Vamos ver... Ah, tá. Vamos ver quanto vai dar as compras ali. Vamos. Então vamos. Aí depende, nós levo. Depende, nós não levo. Tá. Também sem criança. Eu regulando. Né, Nenê? Oi, tadinho. Despernei aqui no chão. Então vamos passar lá a coisinha e você vem cá e pega. É. Gente, porque é o preço. 55, 69. Não tô falando que é caro. Porque vem muita bala aqui dentro. Mas é por isso mesmo, né? Porque vem muita aí. Vamos ver quanto vai dar primeiro. A pessoa tá pensando seriamente em levar. Isso aí foi a influência de quem? Quem te ensinou a ser assim? Isso aí. Quem foi? Você que é a culpada. Pior que é mesmo. Eu que sou a doçólatra. Pois é. Eu acho que você nunca imaginou que um dia compraria tanto doce na sua vida, né amor? Pois é. Nunca imaginei. A pessoa não comprar essas coisas e tal, antes da gente casar. Mal comia doce. Fazer o que, né gente? O casamento muda as pessoas. É porque eu sempre comi doce. É uma longa história. Eu sempre comi doce, bolacha, essas coisas. Só que a gente não tinha muita condição, né gente? Aí... Ai que eu tô sem respirar essa massa. Agora. Aí depois a gente foi tendo condição, porque eu trabalhava fora, né? Quando a gente casou. Aí a gente comprava essas coisas e agora ela continua comprando. E aí sempre a gente gosta de experimentar coisas diferentes. E eu influenciei o Fabiano desse jeito. Pô demais. É. Só que eu não como tanto. É. Mas igual eu também. Eu como mais que você. Mas ele não é tanto também. Gente, saí aqui da loja e encontrei esse moço que é meu inscrito, não é? Como que é seu nome? Gustavo. Gustavo? Você assiste muitos vídeos? A Xixi. Sério? Que legal. Quanto tempo você vê mais ou menos? Muito ou pouco? Muito. Muito tempo? Que legal. Fico feliz, viu? Obrigada pelo carinho. Gracinha dele, gente. Quer aparecer também? Não. Bora amor. Bora. Gracinha do menininho. Mostra pra eles onde que é a rua. Ah, é mesmo? Vocês sempre me perguntam. Quase toda vez eu esqueço. E essas moças. Quase toda vez eu esqueço de falar onde fica essa loja, gente. Fica aqui no centro de Nova Serrana. Aqui ó. Na rua da Matriz. Ó a igreja lá em cima. Aí tem o supermercado. E a loja fica aqui do lado do supermercado. Na rua da Matriz. Tá bom? Bora? Bora. A moto tá ali na... Eu dei sacolinha, amor. Né? Gente do céu. A moto tá ali na... Na praça do Brandão. É... Acho que eu vou fazer o seguinte, amor. Ah. Vou mostrar pro pessoal tudo que nós comprou em outro vídeo. Que a gente mostrou, mostrou, mas não mostrou muito bem, né? Organizando tudo, né? É. Mostrar como a gente faz e... Tipo assim, em outro vídeo. Pode sair amanhã, né? É. A gente nem tinha pensado nisso. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer. Tipo, compra do mês. Ai, só que essa aqui é do mês assim, meses e meses, né? É. Aí... Eu vou mostrar pra vocês então no próximo, que esse deve ter ficado grande já, né? Então... Bora. E aí... Vocês vejam amanhã, tá bom? Vem aqui no... Comer lanche, amor? Comer lanche? Sério? Tá zoando, né? Então vocês vêm aqui no canal amanhã, tá? Não esquece de deixar o joinha. Muito joinha. Sempre a gente grava assim, esse tipo de vídeo. E se inscrever aqui no canal caso você não foi inscrito. Um beijo. Um beijo doce e... Beijo! Tchau! Até amanhã. Tchau! Fico muito feliz e grato por você ter visto o vídeo até o final. Continue aqui no canal comigo, assista um desses outros dois vídeos. E também se inscreva aqui nessa bolinha que você vai receber notificações de vídeos novos todos os dias.